Um espaço religioso para a comunidade surda foi inaugurado no último sábado em Londrina. O oratório Nossa Senhora do Silêncio vai realizar celebrações, encontros e outras atividades em Libras. Olhando assim, aparentemente é uma missa como muitas que você já deve ter visto. Mas num olhar mais atento, é possível notar algo de diferente. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Isso mesmo, a celebração é feita em Libras, a linguagem brasileira de sinais para surdos. E não poderia ser diferente, já que esta acontece no oratório Nossa Senhora do Silêncio, que foi inaugurado no último sábado em Londrina. Um local preparado para receber a comunidade surda em encontros religiosos. Seja Deus que nos serviu no amor de Cristo. Pretende ser um lugar de peregrinação para os surdos, mas também para todas as pessoas que buscam um lugar de silêncio, de espiritualidade, para poder rezar, para poder pensar na vida, para fazer as suas reflexões também. A ideia de criar um espaço destinado também à comunidade surda surgiu em 2012. A construção, toda feita em pedra, representa a força e a segurança. O formato redondo simboliza a proteção do ventre materno. Antes do oratório, os encontros religiosos entre os surdos eram realizados em garagens residenciais. Agora, a pequena missão responsável pelo espaço quer construir aqui também uma capela com intérpretes de linguagem de sinais para receber visitantes do Brasil e do mundo. Os surdos muitas vezes vão aos santuários e não tem um grupo específico para receber, porque precisa de intérprete, precisa de uma programação adequada. Então o nosso objetivo aqui é nos preparar para receber grupos de surdos. pastorais dos surdos do Brasil e do mundo, que venham também compartilhar conosco da fé, com retiros, encontros. O oratório Nossa Senhora do Silêncio fica na rua Comandante Carlos Alberto, número 222, no Jardim Boa Vista, ao lado do Ilés. As missas acontecem todos os sábados.